Minha cordial saudação, espero que estejam bem. Com satisfação me dirijo a cada um de vocês, nesse tempo tão especial, quando chegamos ao final do ano de 2021 e celebramos o Natal do Menino Jesus. É gratificante sentir a presença de tantas pessoas em nossa vida, como familiares, educadores, estudantes, amigos e amigas, pessoas essas que caminharam e caminham conosco. Vivemos o segundo ano no contexto pandêmico, que demandou uma vez mais um especial cuidado de uns para com os outros. Somos testemunhas do quanto é importante a ação coletiva de toda a comunidade na busca de levar a bom termo a missão educativa. Nosso agradecimento às famílias, educadores, estudantes, da comunidade educativa do Colégio Medianeira. Muito obrigado pela parceria e apoio de sempre. Celebramos a solenidade do Natal do Menino Jesus. A encarnação do Filho de Deus renova nossa esperança e nos convida a viver a alegria do Evangelho. Não estamos abandonados à própria sorte e nossa frágil condição humana recebe a graça divina da salvação. Isto porque o Senhor vive entre nós. Ouçamos a boa notícia, narada pelo evangelista São Lucas, nesta celebração festiva do Natal. O anjo do Senhor apareceu aos pastores. A glória do Senhor os envolveu em luz e eles ficaram com muito medo. O anjo, porém, disse aos pastores, Viver o Natal nos oferece um momento privilegiado para refletir sobre essa presença do Senhor entre nós e sobre seus ensinamentos. De modo especial, poderei conhecer o outro como irmão e amá-lo como a si mesmo. Em nome da direção do Colégio Medianeira, desejo a cada um e cada uma de vocês um feliz e abençoado Natal e um próspero ano de 2022. Boas festas e muito obrigado!